Poderíamos ter saído com a vitória, infelizmente o si no futebol não funciona. A equipe do Vila realmente levou muito perigo para a nossa equipe, na bola parada, nos escanteios, nas faltas laterais, inclusive acabou saindo um gol assim. O segundo tempo foi gritante também, a nossa superioridade física, nós tivemos um ritmo muito forte. O primeiro tempo nós perdemos, agora tem o segundo tempo também, é isso que vai valer. Temos a desvantagem de não ter feito o gol fora de casa, isso conta, mas serão mais 90 minutos. Enfrentamos, tivemos adversidades incríveis, o próprio Serra Dourada, o gramado pesado, essa torcida do Vila em cima, mas a minha equipe foi muito madura. Tomamos uma pressão no final que foi desnecessária, eu acho que a gente tinha que ter um pouquinho mais de equilíbrio, mas isso não desvaloriza a nossa vitória. Nós vencemos uma equipe muito forte, uma equipe realmente com muita qualidade, e a gente tem que saber reconhecer isso. Eu acho que os jogadores estão de parabéns, lutaram muito e conseguimos uma vitória. transferimos agora a pressão para lá. Agora temos atenção e concentração acima de tudo, para podermos trazer de lá um resultado que nos coloque na Série B. E aí E aí Obrigado.